Fala pessoal, aqui é o Mike, começando mais um vídeo pra vocês E hoje vamos jogar um jogo aqui muito legal Que me chamou muita atenção essa semana Que é um jogo chamado O jogo sem nome do ganso Um ganso, mano, meu Deus do céu Esse jogo é tudo que eu mais queria na minha vida, mano Olha aí E vamos lá, galera, esse jogo é muito legal porque aqui A gente é um ganso maluco, mano Que tem que encher o saco das pessoas E a gente pode apertar aqui espaço pra ele fazer o barulhinho de ganso Que é o... Olha, dá até pra agachar com o ganso, olha só que boniquinho Vamos lá, a gente vai ter que passar debaixo desse troco Olha só que massa, velho Tava aqui a natureza perfeita, maravilhosa E agora só a gente chegar aqui um pouquinho Andar uns dois metros pro lado, já começa a sujeira o ser humano Tem uma botina, tem a bicicleta E pressione o botão direito pra usar o seu bico Caraca, deve estar no seu bico Não, existe esse bico Nessa bota nojenta aí, viu Beleza, aqui também tem um negócio doido O que é isso? Uma bola? Mano, que bonitinho, velho Olha o ganso, mano Olha, ele colocou a bola ali em cima E ele ficou olhando pra bola, não Esse jogo é o meu jogo favorito Abre porteira, abre porteira, abre Bom, vamos embora daqui com a nossa bolinha E olha só, dá pra gente correr também Que bonitinho, mano Não, vamos pegar o estudo que ele anda rebolondinho Olha só a bolinha dele Agora vamos aqui abrir essa porteira Abre porteira comigo mesmo, viu Eu abro porteira desde muito tempo Ai, caraca Quase que a porteira caiu em cima de mim, mano Perigoso, hein Mantenha o personagem X para bater as suas asas Que massa Uh, bate as asas, ganso Ganso voa, galera Me respondem nos comentários Eu não sei, mano Não sei, é a única coisa que eu sei Que eu tenho medo de ganso Você vai virar um ganso, pessoalmente? É um bicho muito agressivo Essas asas aqui nesse laguinho Ai, que susto Eu pensei que não podia nadar no lado O jogo sem nome do ganso E agora estamos soltos aqui num cenário Num rio E eu vou embora daqui Então, nossas tarefas são Entrar no jardim Molhar o jardineiro Roubar a chave do jardineiro Fazer o jardineiro Usar seu chapéu do sol O ansinho no lago O que é um ansinho? Levar a toalha do piquenique Sanduíche, maçã Abóbora, cenoura Geleia Garrafa térmica Rádio Sexta Caramba, então a gente que vai fazer o piquenique Pra mim eram os seres humanos Mas pelo visto aqui É o ganso que decidiu fazer o piquenique Nesse domingo à tarde aqui No game Mas antes de lá, galera Eu quero explorar aqui esse rio, mano Será que tem algo aqui nesse rio? Esgoto, não Vamos entrar aqui no esgoto Ah, não tem como entrar no esgoto, não? Nossa, a gente tá indo embora Não, esse rio aqui Ele vai até o mar, mano Falou, galera Tô vazando Olha, dá pra afastar a câmera Não sabia disso Que bacana Não, vamos subir aqui nessa escada, então Enfim, aqui tem uma chupeta E um Que massa Um jarro de vidro Pelo jeito, esse jarro de vidro Quando eu aperto pro pato Falar dentro dele Olha como ficou o som Fica meio abafado Aqui tem uma chupeta, mano Quem já viu um ganso de chupeta? Bonitinho, velho Beleza Pelo que me parece Aqui é a casa do tal do jardineiro E olha só Dá pra gente aproximar a câmera Que bonitinho, não? Vamos acionar isso aqui, galera Pra encher ele de água Ai, meu Deus Ele tá vindo Será que ele quer me pegar? Que isso? Ah, ele desligou a água Entendi Ele quer o vaso de flor Mas pelo menos ele deixou a porta aberta É meio otário ele Enfim, tem esse Fertilizante aí Que dá pra gente puxar também O rádio O rádio é um dos itens que a gente precisa Se não me engano Beleza, vou deixar o rádio aqui No negócio de piquenique Pegamos o rádio Meu Deus do céu O cara, ele quer pegar o rádio de volta Que isso? Oh, oh, oh Oh, oh Não vai pegar o meu rádio, não Olha, galera Tá com as chaves ali Vamos pegar as chaves ali Peguei as chaves Peguei as chaves do jardineiro Roubei as chaves dele, mano Vamos embora, vamos embora, vamos embora Meu Deus Onde que eu Onde que eu utilizo essas chaves, velho? Ferrou Meu Deus do céu Ele vai vir, ele vai vir, galera Vamos tentar achar lugar Pra colocar essas chaves, mano Não, esse ganso é muito desgraçado, velho Ele não para Meu Deus do céu Espero que ele não me pegue, viu? Porque a gente tá camuflado agora Tudo ok? Eu acho que eu vou esconder, galera Ai, ai, ai Eu vou deixar a chave aqui no chão Mano, ele tá bravo comigo E olha lá Ele pegou o rádio, mano De volta Será que ele vai pegar a chave também? Ele pegou a chave também Já sei o que eu posso fazer Não, tive uma ideia perfeita Vou pegar o rádio Ah, ele tá vindo Ele tá vindo Desgraçado Levou meu rádio Levou meu rádio Vem, 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 vem Vem, vem Ah, ele tá vindo Ele corre mais rápido do que eu Tá na água Agora nem funciona mais Meu Deus Eu estraguei o rádio do maluco Mas eu sei onde a gente ia trair ele, galera Pra molhar ele Eu vou pegar o rádio Pegue o rádio, pegue o rádio Eu vou colocar aqui perto do Springer Que é esse bagulho que solta água E vou molhar ele, mano Me pega, vai, otário Me pega, otário Me pega, otário Eu tô em cima das suas abóboras Me pega aqui, vai Olha só a passagem secreta Eu descobri um novo mundo, galera Tem uma passagem secreta logo ali, mano Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele vai pegar, ele vai pegar Vou entregar uma flor pra ele Será que ele vai gostar? Senhor, toma aqui essa flor Caraca, ele deixou eu pegar nada Não deixou eu pegar o rádio Não deixou eu pegar a flor Que otário, velho Ele vai lá, ele vai lá Chumbra Ah, ele não molhou, ele não molhou Agora vai molhar, agora vai molhar Molhei, molhei, molhei Molhei o janeiro Agora ele tá bravo, viu E bom, galera Eu vou tentar roubar a chave dele E trancar ele aqui do lado de fora Ninguém me espanta, não Peguei a chave Opa, pegou de volta É, tá esperto, é Trancado lá de fora Será que ele usa a chave pra vir? É isso mesmo, galera Então eu vou tentar trancar ele do lado de fora, mano Bom, galera Nosso plano agora é pegar a chave E tentar trancar ele do lado de fora Peguei Fechei, fechei, fechei Boa Trancamos ele aqui de fora Ou de dentro, né Trancamos ele do lado de dentro Não sei se foi uma boa ideia Eu vou pegar a chave dele e vou tacar no lago Porque eu não preciso da chave, né Ele, no caso, precisa Porque ele precisa abrir Fechar as coisas Corre Joga na água Joga a chave na água Vou jogar aqui Quero ver ele pegar essa chave na água, mano Meu Deus A chave, ela tá sendo carregada pela correnteza Se eu precisar depois Mano, que bonitinho Olha só o ganso Carregando Não, esse jogo é o jogo mais bonitinho que eu joguei Vou pegar uma maçãzinha Cuidado pra não comer Entendido Tá entendido Deixa aqui a maçã Hum, o sanduíche tá gostoso, hein Beleza Eu acho que a gente precisa pegar as duas partes do sanduíche Não é só um pedaço, não Sanduíche na mão Tá marcado agora Faltar agora abóbora, cenoura, geleia, garrafa, térmica, rádio e cesta Ah lá, cadê minha chave? Onde será que tá minha chave, hein? Onde será que tá sua chave, velho? Trancado pro lado de fora, trouxa Beleza, agora só vamos levar nossas coisas A gente precisa de uma abóbora, né? Vamos pegar aqui a abóbora maior, né? Claramente Mas agora, será que a gente passa naquele buraco com essa abóbora aqui? Se não passar ferro, mano Ó, ganhamos sem o objetivo Trancar jardineiro pra fora do jardim É isso que a gente quer Mano, esse pato aqui, ele vai dominar o mundo Como que um pato consegue... Ó Devolve minha abóbora Onde você vai colocar essa abóbora, viu? É meu, é meu, é meu, é meu, é meu Pega aqui, vai, pega aqui Pega aqui, ah Tem medo de água? Ah, não me fala Tem não Solta Solta minha abóbora Solta minha abóbora, desgraçado Esse cara não vai soltar essa abóbora mais de jeito nenhum, mano Tem que matar ele Como que eu mato esse jardineiro? Ah, ele vai deixar ali no chão e vai embora Galera, agora a gente tem que ser um ganso stealth Ele não pode nos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos rodando essa abóbora até o nosso piquenique, mano A gente pegou a maior abóbora, a gente devia ter pegado a menor, né? Seria mais fácil carregar Deixamos aqui nossa abóbora Agora vamos ver o que que falta Cenoura, geleia, garrafa térmica, rádio Beleza, ele precisa usar esse chapéu Mas como que a gente vai fazer ele usar esse chapéu? Será que a gente tem que... Sai daí, chapéu Desce daí, chapéu Vamos causar o caos aqui agora Já que ele não está aqui, eu vou destruir esse jardim dele, mano Pegamos a garrafa térmica Geleia Pega a geleia Beleza, pegamos a geleia Tomamos um banhozinho ali Ficar um ganso cheiroso, né? Ah, você quer pegar a geleia? Mas como é que você vai entrar aqui? Eita, pega Quase que ele pegou Bom, já que ele me viu Eu vou aproveitar o tempo aqui pra reunir todos os objetos Colocar aqui já perto da nossa passagem secreta Isso aqui já leva perto ali do lago E pegar os itens restantes Isso aqui serve, pode servir pra gente como uma plataforma, né? Pra alcançar o chapéu Agora eu estou pensando o que é O que você vai fazer agora, Micael? Isso aqui, ó, galera Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui que eu vou fazer, mano É isso aí que eu vou fazer, velho Vamos pegar o chapéu lá pra esse moço, mano Ele está precisando do chapéu Não passa, mano Não passa no buraco Olha aqui o chapéu Pode pegar, pode pegar O chapéu deixa você pegar Coloca o chapéu na cabeça Ele não vai colocar na cabeça, não Pra mim já deu Coloca o chapéu na cabeça, irmão Vou jogar o chapéu na água Vou jogar o chapéu na água Joguei na água, atário Aqui, ó Pega, vai Outro chapéu Outro chapéu Ele não quer pegar o chapéu Acho que a gente vai ter, galera Que fazer ele tirar esse outro chapéu dele aí, mano Eu acho que eu vou ter que pegar a chave E abrir a portela pra ele Pra gente poder trollar ele, mano Olha a chave dele aqui Vamos pegar a chave de volta E vamos devolver pra ele, coitado Senhor, aqui está a sua chave de volta Eu posso roubar de você Mas eu não posso pegar de volta O piquenique está quase finalizado Vamos lá Vamos aproveitar que ele está abrindo a portela Pra levar a geleia E o rádio, mano Mas ele está querendo desligar o rádio Porque está fazendo barulho, né E fazendeiro não gosta de música Espero que ele não tenha pego o rádio Ele pegou o rádio Droga Pega a bobra, vem Vem pegar a bobra Vem pegar a bobra Vem pegar a bobra Vem, seu otário Vambora, vambora Vamos finalizar os piqueniques Olha, fizemos o piquenique E completamos o objetivo Eu vou fazer um barco com isso aqui, mano Sou um ganso civilizado E não nada mais Eu já aprendi aqui a fazer barcos, mano Sai Barcão, pô Agora eu vou até entrar dentro dele Será que dá? Olha aí Eu fiz um barquinho pro meu ganso Mano do céu Vai bugar o jogo assim Olha aí que bonitinho, mano Olha isso, velho Que massa Onde ele está indo? Está procurando o chapéu dele Você vai usar o chapéu ou não, irmão? Maluco Eu estou maluco agora Você não manda em mim, não Você não manda em mim, não, seu otário Peguei o chapéu Peguei o chapéu dele, galera Ele pegou o chapéu de volta, mano Anda! Quero ver ele pegar Tá bugado agora, seu otário Tá bugado, seu chapéu Vai pegar outro chapéu Vai pegar outro chapéu Fiz ele dar outro chapéu, mano Esse ganso aqui Ele é aquele tipo de pessoa, galera Que ele faz de tudo pra conseguir o que ele quer, mano Conseguimos o chapéu E agora o que ele vai fazer? Proibido o ganso Como assim? Não, não Oh! Oh! Se não está proibido, não Se não está proibido, não Se não está proibido, eu não estou proibido aqui, não Mano, esse ganso Ele arquiteta todo o plano maligno dele Pra conseguir, mano Primeiro ele queria fazer um piquenique Depois ele queria molhar o judeirneiro E agora parece que ele quer matar o judeirneiro, velho Esse ganso é maluco Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Untitled Goose Game Esse jogo é muito legal Porque você tem que fazer várias tarefas aqui com esse ganso maluco doido E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar seu balão like E deixa um comentário, galera Pra eu saber se vocês querem que eu continue essa série ou não Eu me diverti muito jogando aqui E quem sabe a gente não pode trazer mais um vídeo aqui desse jogo pro canal Então é isso, galera Até o próximo vídeo E falou Tchau Fui!